E que fique bem claro pra vocês que é o seguinte, o fato de eu ter dado três vezes não significa que eu sou homo, eu sou hétero. A René tem uma pegada, cara, que ela é muito feroz. Assim, sem falar no motor, né? Não sei qual você tem, mas você poderia trocar por botar o motor de, sei lá, de René, né? Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu não desisto, não. É. Deus tá comigo, eu não desisto, não. Não desisto, não. Eu tô cansado, seu Floriano. Eu tô cansado. Eu não quero mais tentar nada. Eu tô cansado, seu filho. O que você vai fazer? Você vai me dar um desisto, mas por favor, não me socorra. Por quê? Não me socorra, deixa que eu... O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que é um choque? O que ele é aqui, então? O que ele é aqui, então? O que ele é aqui, então?